Música Pessoal, então boa noite a todos, né? É sempre pra nós prazeroso e alegria estar aqui nesses momentos. O tema que nos foi sugerido para a palestra, para a gente refletir, é a parábola da candeia. Não sei se vocês já tiveram aí a curiosidade para ver o que seria uma candeia, porque Jesus sempre, com seus ensinos, nos traz reflexões baseadas no tempo em que ele proferia esses ensinos para aquelas pessoas da época. E candeia é uma espécie de luminária, vamos dizer assim. Naquele tempo ela é um vaso de barro que colocava-se óleo e com um pavio, tipo como se fosse uma vela hoje, vai se queimando a vela naquele pavio com a sua luz acesa. Só que naquele tempo queimava-se a óleo aquele pavio, né? E a candeia ia se processando, ou seja, a luz acontecia no ambiente. E o que Jesus vai nos trazer nesta parábola, o maior ensinamento para todos nós, é a busca da nossa iluminação, ou seja, compreender a nossa essência interior, conforme ele traz nesta parábola. Esta parábola está anotada em quatro evangelhos. Nós vamos trabalhar ela aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 a 18. Mas também está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 23. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Então, nesse Evangelho de Lucas, 8, 16 a 18, Jesus assim disse, E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou seja, é como se a gente tivesse com a vela aqui e a cobrisse, né? Ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a sua luz. Ou seja, coloque ela em cima da mesa, em ambiente que possa clarear e que todos possam ver a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e ver a luz. Esta última reflexão nos traz, assim, uma conotação que, às vezes, Jesus está dizendo umas coisas meio sem sentido. Que, às vezes, Jesus nos traz um ensino meio estranho. A qualquer que não tiver até o que parece lhe ter, parece ter lhe ser atirado. É como se de nós fosse tirado algo que nós não temos. Mas é justamente esse o ponto que Jesus vem nos trazer nesta reflexão da parábola, porque se realmente nós ainda não desenvolvemos esta luz interior, o que parece que nós temos desenvolvido nos é tirado. Porque isso, Jesus vai nos colocar para a gente refletir que em muitas das situações nós estamos buscando aperfeiçoar coisas em nós muito mais pautados no nosso ego, ou seja, em cima do egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Então, a principal questão que Jesus vai nos trazer acerca desta parábola é a autoiluminação. Jesus nos pede, em vários momentos, que amemo-nos uns aos outros, né? Sem distinções a todos os irmãos do caminho. Ao nosso próximo, ou seja, a qualquer pessoa. Ele nos convida a que amemos uns aos outros. Que saibamos perdoar as ofensas que recebemos de forma ampla e abrangente. Mas ainda temos imensas dificuldades. Nós falávamos aqui há pouco sobre os desafios em família, na relação no geral. Então, ainda temos imensas dificuldades, principalmente em eliminar o ódio, o ressentimento, a mágoa e o rancor que habita em nosso coração. Então, por exemplo, como nós vamos lapidar-nos, ou seja, desenvolver a luz que há em nós se ainda estamos obscurecidos nesses sentimentos, como uma película que nos encobre, né? Precisamos fazer aos outros, conforme Jesus diz, aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. No entanto, se tivermos oportunidade, não vacilamos em prejudicar ou ferir aqueles que seguem ao nosso lado pelas estradas da vida, egoisticamente, zelando pelos interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos. Muitas das situações é isso que nos acomete. Muitas vezes não conseguimos enxergar a aflição e a tortura de irmãos a poucos metros da nossa casa, cujas mãos estendidas no silêncio esperam por um gesto de amor, compreensão e fraternidade. A vida nos devolverá tudo o que a ela dermos, conforme Francisco na oração diz, é dando que se recebe. Cada ação que desencadearmos nos trará de volta uma reação. Cada situação que nós fizemos, nos irá desencadear uma reação daquilo. Exemplo, você pega uma bola, joga com toda a força na parede, ela vai voltar com a mesma força. Tem um ditado popular que diz assim, palavras não são pedras, mas a forma como você a expressa, você pode ferir alguém. Então, nesse contexto, a vida nos devolverá tudo o que dela nós demos. A ciência nos informa que energia atrai energia da mesma natureza. Os afins se atraem. Isso significa entender que, mediante nossos comportamentos, nossas ações, atitudes, nossas decisões, criamos ao nosso redor o mundo que desejamos. Mediante as nossas ações, criamos ao nosso redor o mundo que desejamos. Jesus diz, fazei ao outro o que se quer a si mesmo. Comecemos a refletir nas nossas ações, conforme Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, pergunta 919, Kardec questiona qual o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Ou seja, resistir ainda ao orgulho, resistir ainda ao egoísmo, resistir ainda à questão de, às vezes, querer prejudicar o outro. Querer, às vezes, passar na frente do outro. Querer, às vezes, fazer coisas que não condizem, conforme Paulo vai nos dizer. Então, a ciência nos informa que energia atrai energia. E esse mundo será bom ou ruim, mediante o teor das vibrações que emitimos. Mediante a nossa energia. E como via de regra, nossos atos nem sempre são de equilíbrio e consonância com as leis divinas. Muitas das situações nós infringimos a lei, nós agimos de forma desequilibrada ainda. E é natural que vivamos mergulhados numa atmosfera contaminada pelo orgulho, pelo egoísmo. Chagas terríveis, conforme a doutrina vai nos colocar, que tantos dissabores têm nos causado. Tantos dissabores. A providência divina, conforme a doutrina nos traz, não fará o nosso progresso. Ou seja, não fará o que nos cabe, a nossa parte. O socorro dela está no oferecimento de recursos para que realizemos a nossa escalada evolutiva. Ou seja, quando a gente começa a pedir em prece, começa a abrir a nossa mente, pedir o amparo, o auxílio, a assistência, para que possa nortear para nós situações para que a gente comece a repensar, a crescer. Então, a providência não fará a nossa parte. Conforme Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a tua parte. Significa compreender que a felicidade e a paz estão ao alcance das nossas mãos. Dependendo, obviamente, do nosso interesse e desejo em obtê-las. A paz, a felicidade está ao nosso alcance. Depende do nosso querer, da nossa vontade. Conforme pergunta 909, com poucos de nós ainda compreendemos o poder da vontade. O objetivo da vida, conforme Jesus nos convida, é identificarmos com a nossa essência divina. Ou seja, a luz que há em nós. Desidentificando-nos do ego. Ou seja, das sombras que ainda existem em nós. Conforme Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, as más tendências. Aquilo que Santo Agostinho coloca na pergunta que Kardec traz, o arrastamento ao mal ainda. Quando nos identificamos com as negatividades do ego, agimos como o filho pródigo na parábola. O filho mais novo. Esquecemos temporariamente de nossa condição divina e afastamos da nossa casa. Ou seja, da casa do pai. Isto é, da nossa essência divina de Deus. Afastamos de Deus. Nesse movimento, nós queremos gozar dos chamados prazeres da vida. É o que o filho mais novo faz. Afasta e vai gozar dos prazeres da vida, vivendo de forma dissoluta em terras longínquas. O grande problema em relação ao ego, é que muitas vezes, ao invés de transformá-lo no processo evolutivo natural, escolhemos, através do nosso livre arbítrio, cultivar as nossas escolhas, cultivar as suas negatividades. Ficar vivenciando essas negatividades. Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, traz uma informação, ou seja, um conteúdo profundo do que Jesus assim nos narra. E interrogando, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior, conforme Jesus diz. Ele nasce dentro de nós, a partir deste autoencontro. É o que o filho mais novo faz quando ele cai em si. O que é esse cair em si? Começa a refletir nas suas ações, na sua vida, na dificuldade que estava passando, o porquê estava passando aquelas dificuldades. Então ele começa a refletir, é isso que nós somos convidados. A buscar nos identificar com o ser essencial que nós somos, a fim de sentirmos o amor, o bem, a felicidade a que estamos destinados. Pergunta 115, livro dos Espíritos Kardec, faz a questionamento e eles respondem A nossa missão é evolução, é buscar a felicidade através do conhecimento da verdade. Então para isso o fundamental é nos libertarmos das máscaras que dificultam essa busca. Essas máscaras que ainda estamos vivenciando elas nesses prazeres da vida, mergulhados nesse contexto, sem de fato entender a real situação que nós somos. Para sermos realmente bons é necessário aceitar e transmutar essas negatividades do ego, ou seja, e não simplesmente escondê-las através de uma máscara. É isso que Jesus demonstra na parábola do filho pródigo quando ele busca reparar, ou seja, trazer isso em evidência, construindo um novo caminho. Então para que alcancemos essa perfeição é imprescindível refletir que a única forma, conforme Jesus coloca, de brilhar a nossa luz é através do amor. Ou seja, do perfeccionismo, desfazendo desse perfeccionismo dessas máscaras em nós. Trabalhando o amor em nós, esse processo acontecerá de forma gradativa e suave, conforme Jesus coloca, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Começamos a compreender, começamos a tirar de nós aquilo que Paulo diz que não é mais lícito, porque não edifica. Começamos a entender que certas questões não fazem sentido mais na vida e aí vamos nos tornando mais leves, mais suaves nesta caminhada. Quando nos exigimos uma perfeição que ainda não podemos realizar, entramos em conflito e criamos a pseudoluz, conforme Jesus coloca. Conforme na parábola, o filho mais velho que aparenta ser um bom filho, que ficou na presença do pai, mas quando o filho mais novo retorna, este teu filho que perdeu a fazenda. Demonstrando o orgulho, demonstrando a mesquinhez, demonstrando ainda o desequilíbrio interno. Nunca me destes um cabrito. Jesus narra a parábola, demonstrando que o pai reparte por eles a fazenda. Ou seja, demonstrando para todos nós que Deus, independente da condição social que nos encontramos, Deus está para nós, somos todos iguais. Não tem filho melhor, não tem aquele maior. Jesus foi criado simples e ignorante como todos nós. Mas aperfeiçoou-se, buscou nesse processo, mostrando para nós. E ele veio até nós, encarnar entre nós, desvestindo esse manto, conforme ele narra na parábola, na passagem do Lava Pés, conforme ele nos traz isso, mostrando que também somos capazes de desvencilhar dessas máscaras e buscar a nossa essência espiritual. Então, para alcançarmos a perfeição, é imprescindível refletir que a única forma de brilhar a nossa luz é através do amor. E esse processo acontece de forma gradativa e suave. Se, portanto, a luz que a entear são trevas, conforme na parábola, quão grandes serão tais trevas? Então, se nós ainda agimos egoisticamente, se nós ainda agimos pautados no orgulho, quão grandes ainda são essas trevas que precisam ser refletidas? O ser essencial, ou seja, nós somos essa essência divina, amorosa, que todo o ser humano é. Isto é, imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados semelhante à imagem de Deus, conforme Jesus nos traz. Conforme o Davi tinha colocado aqui anteriormente, Deus, naquela colocação bem bacana que o Davi fez, trazendo aquele ensinamento para nós, se Deus, como o Pai amoroso que Jesus coloca, nos trata todos desta mesma forma, por que nós não iremos compreender tudo isso? O ser essencial é o centro da consciência, em que estão todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. Onde está armazenado de forma latente, conforme a doutrina nos traz, todas as virtudes. Tudo isso está em nós. Nós fomos criados com todas essas virtudes. Cabe, conforme Jesus em outras passagens vai nos dizer, para que venhamos a trabalhar esses sentimentos, buscando refletir nas nossas ações. Então, é o nosso lado luz, o nosso lado amoroso, a essência divina que somos. Somos nós em estado de luz natural, onde encontramos latentes todas as potencialidades, os talentos, conforme outra parábola, Jesus vem nos trazer, que vão emergir e se desenvolver aos poucos. A partir do momento em que nós nos identificamos conosco mesmo, em cujo processo o ponto culminante é o estado de iluminação, conforme nesta passagem do Evangelho. Então, o ser essencial é um campo de energia. Nós somos energia eletromagnética, que pode ser expandido ou inibido. Podemos expandir essa energia, conforme na parábola Jesus vem trazer, para brilhar a nossa luz, para que todos vejam a nossa luz, ou ser inibido. Nós estamos escondendo ele pelas nossas mazelas ainda, pelas nossas dificuldades ainda, por essas camadas exteriores que compõem o nosso ego. E ninguém, conforme Jesus coloca, acendendo uma candeia, apõem o oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. O nosso exemplo é o exemplo que arrasta, conforme Jesus coloca. O ego é a camada de ignorância que envolve o ser essencial, e onde ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. Quando nós não colocamos em prática o amor, vai sobressair o ego, que estão as negatividades nossas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa mesquinheça, a nossa intolerância. O ego é apenas o não movimento do ser essencial. Quando o ser essencial não age, o ego que não é se situa. Ou seja, quando nós não agimos com amor, agiremos com desamor. É o que Jesus nos diz na parábola do joio do trigo. Quando ele diz assim, nos convidando a refletir acerca da maneira que devemos nos comportar com relação aos sentimentos egoicos negativos. Jesus diz de forma inequívoca, que se tentarmos arrancar o joio, isso é, as negatividades do ego, nós poderemos também arrancar o trigo, ou seja, as virtudes essenciais. Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa é necessário. Portanto, deixar que coexistam até o momento certo, o momento da ceifa. O momento desta transmutação do sentimento. O momento em que nós estamos buscando refletir sobre essas ações que nos levam a esses desequilíbrios. Os sentimentos egoicos negativos estarão coexistindo, conforme Jesus coloca, com os sentimentos essenciais de forma harmônica, até a completa transmutação do ego, que só ocorrerá com o tempo. Por isso Jesus diz, no tempo certo. Para evoluirmos de uma forma suave e gradativa, conforme Jesus coloca, realizando o amor por escolha consciente, de forma harmônica, e não por obrigação, é necessário aceitar as negatividades do ego. Ou seja, as nossas más tendências, conforme Kardec assim nos traz, em nós mesmos. Como o Senhor, como Jesus propôs aos servos aceitarem a presença do joio para o momento certo, dar-lhe destinação adequada. Separar o joio do trigo. Sabemos que os sentimentos egoicos negativos são apenas uma forma de energia na qual está ausente o valor essencial correspondente, sendo as máscaras a repressão dos mesmos. Ou seja, quando sobressaia os sentimentos negativos, é porque nós ainda estamos tímidos em relação ao sentimento positivo em nós. Analisemos a título de exemplo esses sentimentos. Orgulho, egoísmo, ansiedade. Esses sentimentos são apenas nomenclaturas para que identifiquemos a ausência de sentimentos de valores essenciais. Eles não são reais. Não podemos dizer que eles não existam. Mas não são reais no sentido de que o que é real é o que é permanente, é o que é essencial. Eles são ausência. Ou seja, dentro do conceito da impermanência, isto é, da transitoriedade, por mais que em nós haja orgulho, egoísmo, ansiedade, de um ponto de vista transcendente ao seu tempo, todos vamos nos libertar desses sentimentos. Apesar de que na visão não energética, eles se tornam reais naquele momento, gerando a densificação do ego, ou seja, sobressaindo em nós. Mas ao longo do tempo, conforme na parábola do joio e do trigo Jesus vem colocar, eles tendem a desaparecer. Porque o ego é aquele que não é. O ego é aquele que não é. Na linguagem da parábola do joio e do trigo, será queimado. Isto é, todos os sentimentos egóicos serão transmutados. Purificação pelo fogo. Isto é, a luz da essência. Pelos sentimentos essenciais correspondentes. Quando você começa a colocar em prática o sentimento verdadeiro. Todos esses sentimentos egóicos não são, mas estão. Porque são a ausência do sentimento dos valores que nos compõem na essência. O que queremos colocar é a questão da ausência, do não ser, mas estar. O estado é impermanente, transitório. Por exemplo, se diz que a escuridão é a falta da luz. Ou seja, se apagarmos a luz ali agora, vamos ficar num breu todo aqui. Então, não existe a escuridão. É a ausência de luz nesse sentido. Então, todos esses sentimentos, orgulho, egoísmo, eles sobressaem porque ainda não colocamos em evidência o sentimento positivo, conforme estamos colocando. Então, o orgulho é a ausência do valor de ser humilde. O egoísmo é a ausência da virtude, do altruísmo. A ansiedade é a ausência de serenidade. Quando estamos tímidos no exercício do ser, vivemos o irreal do não ser. O ego é apenas o não movimento do ser essencial. Quando o ser essencial não age, o ego que não é se situa. Por isso, Jesus mostra que se cortarmos o joio, nós talvez tenhamos cortado também o trigo junto. Ou seja, se nós não entendermos esse processo, nós não vamos despertar os sentimentos. A partir do momento que vamos desenvolvendo a luz da essência, ou seja, o fogo que purifica, isto é, os sentimentos trigo, da humildade, do altruísmo, da fraternidade, da compaixão, da serenidade, etc. Os sentimentos negativos, o joio, vão desaparecendo suave e gradativamente. Coexistindo simultaneamente o trigo, sentimentos essenciais em desenvolvimento, e o joio, sentimentos egóicos em transmutação. Ou seja, é um processo. Mas aí a gente vai aprendendo, conforme Santo Agostinho coloca, na busca do conhecimento. Na busca do conhecer-se, avaliar, perceber essas dificuldades. Conforme Jesus nos traz, e é o tema da nossa reflexão, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então, o jeito conforme a gente olha, o jeito conforme a gente percebe as coisas, se a gente dá ênfase numa dificuldade do outro, colocando ele como um ser tenebroso, nesse sentido, está em nós também esse sentimento. Então, a candeia significa a verdade geradora da iluminação. A candeia é um instrumento que produz a luz. A luz se produz no interior da candeia como resultado da combustão do óleo. Assim, conforme Jesus nos convida, somos convidados a desenvolver em nosso íntimo, a cultivar a luz própria. Ou seja, todos os necessitaremos dela para atingirmos a perfeição e conhecermos a verdadeira felicidade, conforme na pergunta 115. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 180, diz o seguinte, Em meio da grande noite, é necessário, acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Ou seja, na escuridão, nós não vamos encontrar esse caminho da libertação. A escuridão, no sentido figurado, sem desenvolver a nossa claridade interior. Nossa necessidade básica de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto-eliminação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Encontrar a nossa essência, conforme Jesus diz. Mas a qualidade da luz depende da qualidade do combustível que produz a luz. da nossa qualidade. Jesus diz em João 8, 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta conhecer a verdade. Não basta somente saber que a verdade existe. É necessário refletir sobre ela, para senti-la no coração, a fim de que, posteriormente, possamos vivenciá-la, para que, então, ela nos liberte pela auto-iluminação. A busca da verdade é necessária para que, com ela, possamos nos libertar destas imperfeições. Aí nós começamos a nos conhecer melhor. Nós passamos a entender melhor as coisas, fazendo com que elas venham à luz. Isto é, sejam transcendidas. A maior alegria que nós podemos nos proporcionar é resultante de cumprir um propósito de Deus. Ou seja, para nós, realizando a maior de todas as nossas tarefas, que é evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Ou seja, saímos de uma condição e precisamos caminhar. É o que nós fazemos quando nos matriculamos numa escola, numa universidade, com o conhecimento que você vai adquirindo, você vai angariando essa experiência e vai melhorando naquilo. Na vida também é isso. Entretanto, quando já conhece certos aspectos da vida e não se esforça para se iluminar, o que era antes um fator da natureza, passa a se tornar fator de desprezo às leis da natureza que geram sofrimento. O afastamento da lei, conforme falamos anteriormente. O afastamento da essência que nós somos da casa paterna, da comunhão com o Pai, conforme Jesus nos traz na parábola do Filho Próvido. As duas formas mais agudas de sofrimento são geradas pela ignorância e rebeldia. Pela ignorância e rebeldia. O sofrimento gerado pela ignorância faz com que percebemos todas as coisas por um ângulo limitado. Ou seja, devido ao desconhecer. Devido à película de insensibilidade que nos mantém, vamos pensar assim, a criatura não percebe o seu movimento de ignorância. É o filho mais velho na parábola quando não percebe suas negatividades. Demonstrando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a mesquinhez. Ao nos percebermos sem essa camada egoística e orgulhosa, não veremos o outro de forma distorcida. Começamos a compreender melhor o outro. Ao compreender isso, não criamos mais barreiras com o outro. aproximando-o energeticamente dele. Mesmo que o outro, de maneira distante, mantenha ainda-se distante devido às suas escolhas. Porque o outro não é obrigado a estar conosco, a ficar conosco. Porque ele também tem suas escolhas. Quando o outro age egoicamente, ou seja, egoisticamente, isso nos afeta por compreendermos esses mecanismos da vida, ou já por começarmos a compreendermos isso, entramos em um movimento de respeitar o seu livre-arbítrio. Começamos a compreender melhor o outro e a respeitá-lo nas suas escolhas. A exercitar o desenvolvimento que Jesus nos convida das virtudes muito significativas. como a humildade, a compaixão, a caridade, a indulgência, a tolerância, esforçando-se para fazer ao outro conforme Jesus coloca aquilo que se quer a si mesmo, que gostaria que se fizesse a si mesmo. Ao exercitar essas virtudes, sentimos-nos cada vez mais gratos por perceber o próximo nessa ótica nova. Sem essa película que distorce os nossos valores. Ou seja, sem, conforme Jesus coloca, a trave que está nos nossos olhos. Isso oferece a oportunidade de iluminar a concepção a partir da superação do embaçamento da nossa perfeição, gerando uma imensa gratidão. É importante também refletir a questão do tempo e do espaço de ambos, de todos nós. cada um está condicionado ao tempo e espaço para a sua evolução. Cada um tem o seu tempo e tem o seu espaço. O próximo em seu relacionamento conosco também tem seu tempo, também tem seu espaço. O período em que o outro se relaciona conosco pode ser de um segundo, pode ser de um minuto, pode ser de muitos anos, pode ser de décadas, de décadas, pode ser de muitos séculos. independentemente do tempo que permanecermos juntos. E o que significa o tempo com ele se estivermos manifestando somente sentimentos egóicos? e o que significará o tempo com ele se estivermos manifestando apenas os sentimentos egóicos? Esse encontro será um processo em si mesmo tormentoso e conflituoso. Quem gosta de estar ao lado de alguém que não se dá bem com ele? Quem consegue estar ao lado de alguém por muito tempo se não consegue ter afinidade com ele? se estivermos nos movimentando sem a distorção causada pelo egoísmo e pelo orgulho será um encontro oportuno não importando o tempo que estejamos juntos. Um minuto uma hora um século. Estaremos diante de um encontro cósmico podemos dizer assim quando vemos as coisas pela ótica da gratidão essencial. A causa de muitas pessoas reclamarem que não conseguem conviver com determinada pessoa vem do movimento interior egoístico de nós mesmos. É nosso mesmo que projeta na outra porquanto um minuto de convivência de forma essencial pode equivaler um século de aventura na alma e um minuto de forma egoística pode parecer para a pessoa uma eternidade. Você ficar ao lado de uma pessoa que você não consegue estar com ela um minuto para você foi um dia inteiro de dificuldade. Somos então convidados a compreender que o outro que convive conosco se manifesta de forma como ele conseguiu se construir. Da forma como ele já galgou seus passos. Da forma como ele já compreende as coisas. Reflitamos. Você conversou hoje com alguém próximo a você por exemplo a sua mãe o seu pai o seu esposo a sua esposa por quanto tempo? Para essa pessoa o que significa ter conversado com você? E o que significa você ter conversado com ela? Reflitamos. É diferente? Percebamos que a partir destas perguntas que a outra pessoa ganha uma importância enorme quando estamos mais essencialmente ligados a ela. Não é a mesma dimensão em que um se encontra com o outro. Você já conversou com essa pessoa hoje de manhã? Conversou com ela o dia anterior? Percebamos que o momento do dia anterior e o momento de hoje se interligam. cada vez que estamos com determinada pessoa e que nos afastamos e depois voltamos a estar com ela o núcleo do fluxo ininterrupto da vida neste processo nós nunca separamos dela. Estamos sempre interligados pensando coexistindo. É bem verdade que o tempo e o espaço na vida material restringe o tempo das relações. mesmo mas não restringe a qualidade das relações. O que oferecemos na qualidade das relações depende de nós. A luz que em ti brilha a vossa luz se o teu olho é tenebroso com grandes trevas há em ti. Reflitamos sobre essa questão para que compreendamos que o outro que está em nossa frente para Deus tem um valor tão único quanto o tem Jesus. Todos somos iguais. Nós fomos criados conforme na pergunta 115 coloca simples ignorantes mas não para continuarmos ignorantes e sim para passar por experiências de conhecimento da verdade conforme essa pergunta nos traz que nos alimentam com o espírito até a nossa planificação. Passar por experiência é fundamental e ninguém pode fugir delas. Não há como nós fugirmos das experiências. Não há como nos trancarmos numa bolha e dizer que nós não vamos vivenciar essas experiências. Muitos têm mudado de corpos em muitas reencarnações mas não têm mudado de atitudes. Ou seja, não é a somatória das experiências que faz o espírito evoluir. Muito pelo contrário é o aproveitamento das experiências. No capítulo 13 da primeira epístola aos corintios no versículo 9 a 12 do 9 ao 12 Paulo vai trazer para nós assim porque em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito então o que conhecemos em parte será aniquilado. Quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face e o que agora conhecemos em parte então conheceremos no todo como somos por Deus conhecido porque em parte conhecemos e em parte profetizamos o que é profetizar é fazer provisões futuras o que em parte conhecemos e em parte profetizamos em uma abordagem psicológica consciencial nós mesmos sabemos que temos um ego e somos um ser essencial é aquela historinha como se dentro de nós existissem dois lobos um bom e um mal qual é o que sobressai aquele que nós alimentamos mais então nesse sentido nós somos um ser essencial mas em muitos momentos sobressai o nosso ego conforme nós vimos anteriormente nós mesmos sabemos que temos um ego e somos um ser essencial o lado luz que todos nós somos o que nós podemos ter certeza qual é a certeza que nós podemos ter em relação a tudo isso da vitória do ser essencial conforme nós vimos referente a parábola do joio do trigo transmutando totalmente os instintos e os sentimentos egóicos vai chegar um dia em que nós nos tornaremos espíritos puros sim vai chegar esse dia esta é a nossa destinação é assim que se acontece tudo na natureza conforme pergunta 540 do livro dos espíritos é assim que tudo se encadeia na natureza desde o átomo até os arcanjos então nesse processo nós vamos um dia nos tornar seres puros quando porém vier o que é perfeito conforme Paulo coloca então o que conhecemos em parte será aniquilado o que é que será aniquilado Paulo aborda aqui o ser essencial ou seja nos tornando conscientes do ser crístico que habita em nós nós estamos reencarnados para nos aperfeiçoar ou seja evoluir por isso o exercício das virtudes a partir da conexão com as leis divinas ou seja o conhecimento da verdade presentes em nossa consciência aperfeiçoa nos ou seja faz surgir o que é perfeito o exercício das virtudes é exatamente a transformação da sombra que existe em nós em luz do ego transmutando os sentimentos negativos no sentimento positivo a partir desses exercícios sutilmente sentimentos que são bem conhecidos por nós como por exemplo o egoísmo o orgulho serão aniquilados transformados em luz pelo exercício da caridade ou seja conforme Paulo coloca buscando trazer o que é perfeito aniquilando o que não mais condiz em nós e ele diz assim quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino o que é falar sentir e pensar como menino o que Paulo está tentando nos trazer com isso a nossa imaturidade espiritual nesse versículo menino é símbolo da ignorância o apóstolo Paulo não está se referindo ao aspecto físico do menino mas a sua incapacidade de entender as questões fundamentais da vida nesse movimento de maturidade espiritual a pessoa quer gozar o ego e cultua muitas vezes a preguiça moral que a impede momentaneamente de buscar fazer o exercício das virtudes transmutando o ego ou seja mais cedo ou mais tarde irá desistir das coisas próprias de menino porquanto quando amadurecido e adulto com maior capacidade de entendimento passa a buscar o conhecimento da verdade para se auto transformar desenvolvendo assim as virtudes porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face e o que agora conhecemos em parte então conheceremos no todo como somos por Deus conhecidos conheceremos no todo como por Deus somos conhecidos então como quando estamos na postura de menino conforme Paulo coloca vemos somente o reflexo das coisas conhecendo-as em parte porém quando passamos a desenvolver as virtudes latentes em nossa essência divina veremos face a face a nossa própria essência ou seja somente com a evolução espiritual passaremos a conhecer no todo como somos por Deus conhecidos conforme falamos pergunta 140 540 anjos conforme nós fomos criados por Deus quando Paulo em Gálatas também no capítulo 2 versículo 20 diz assim já não sou eu quem vive mas Cristo que vive em mim ele fala exatamente desse movimento do adulto que toma consciência de si e desenvolve-se enquanto Cristo interno tendo Cristo Jesus como mestre modelo e guia portanto ver-se em face a face significa interiorizar de tal maneira o auto acolhimento amoroso para nos aproximar cada vez mais de Deus buscando assim nos compreender e nos ver como Deus nos vê há uma tendência egoica em nós em não aceitar a própria existência devido a uma rebeldia profunda em nós que faz com que nós não queiramos nem aceitar que foi criado por Deus nem aceitar porque existimos porque Deus nos criou mas quando começamos a nos permitir sentir e aceitar exatamente como estamos e como somos identificando assim nos com o sentimento nobre que o criador sente por nós nós vamos compreendendo tudo que sentimento é esse o sentimento de compaixão como Jesus ensina na própria parábola como falamos aqui anteriormente e precisamos refletir cada vez mais a parábola dos dois filhos quando o filho pródigo volta para a casa e o pai se aproxima do filho com íntima compaixão ou seja demonstrando abraça-o acolhendo-o incondicionalmente quando o filho aceita o abraço do pai o que acontece com ele ele também se aceita incondicionalmente então quando nós aceitamos essa compreensão nós vamos nos libertando pelo conhecimento da verdade ele que estava se sentindo indigno buscando a sua dignificação solicita a acolhida para ser um trabalhador do pai nesse momento ele se aceita e se acolhe para reparar os débitos perante a própria consciência agindo assim o espírito permite se progredir ou seja nós nos permitimos progredir compreendendo o que existe dentro de nós tudo realizando com muito amor quando buscamos a nossa autoiluminação conforme Jesus nos convida realizamos essa obra divina no próprio coração as nossas obras conforme Jesus coloca o estado de gratidão por meio do movimento da aceitação torna-se o nosso essencial então uma pessoa que por exemplo perdoa a outra o que está fazendo quando você perdoa o outro o que você está fazendo está agradecendo porque para perdoar é preciso aceitar-se e aceitar o outro e naquele momento de perdão realiza uma obra divina por isso muitas vezes existe uma simbologia quando vemos pensamentos tipo assim plantou uma flor de perdão colheu um fruto da caridade isso acontece porque um perdão um ato de verdadeira caridade na psicologia do espírito é uma ação concreta é um ato concreto em nós nada há de abstrato nisso tal qual plantar uma flor construindo-se em uma manifestação da mais profunda gratidão para encerrarmos conta-se que um dia uma flor cansada do charco em que vivia sofrida trôpega não conseguia olhar o céu e das nuvens surgiram raios luminosos que tocando sua fronte perguntaram o que foi florzinha porque choras no charco e eu disse não sou amada minha vida é estar presa nessa lama sem fim o que farei de mim e o sol secando lentamente a lama podre em volta me diz sentes o perfume ao derredor e eu disse pouco mas sim vem daquele jardim vem daquele bosque vem de onde oh sol de amor então amavelmente o sol me diz lotus 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 não sabes quem tu és naquele dia nunca mais o charco me atingiu e eu permaneci fiel feliz e em paz o que tem a ver essa história conosco o que essa história tem a ver conosco muitas vezes nós agimos como lotus reclamando da podridão que há em volta esquecendo que o perfume está dentro de nós por isso é imprescindível conforme Jesus coloca lembrar sempre que há um perfume dentro de nós aguardando para ser exalado é o Cristo interno que trazemos que nos pede apenas a valorização desse perfume somos convidados a fazer a pergunta consciencial eu sei quem eu sou sabemos quem nós somos eu sou um ser crístico em potencial Deus já me vê assim por que rejeitar então mesmo que nossos pés estiverem na lama nós não deixamos de ser esse ser crístico aguardando para ser desenvolvido portanto o exercício da virtude da auto aceitação é o grande gerador desta gratidão consciencial assim vamos conforme Jesus coloca acendendo a nossa candeia deixando que brilhe a nossa luz para que todos vejam nossas obras é isso nós somos luz conforme Jesus coloca brilhe a vossa luz diante dos homens compreenda realmente quem sois busca lapidar-se retirando as más zelas as más tendências para se realmente brilhar e crescer evoluir conforme Jesus nos convida é isso abraço a todos e até uma nova oportunidade e até uma nova oportunidade